Oi meninas, hoje o tutorial da semana vai ser uma maquiagem bem levinha, tá? Pra vocês podem ir pra barzinho, pra balada, bom, até pra um shopping dá pra vocês verem, mas eu acho um pouquinho exagerado o iluminador no canto dos olhos, então vai de vocês como vocês vão querer fazer a maquiagem e pra onde vão fazer, tá bom? Essa maquiagem não combina muito no dia, tá? Muita tarde, porque ela tem brilhinhos no iluminador, então não combina, mas caso você queira usar de dia, é só usar uma sombra opaca pra iluminar e bem fraquinha, pra não chamar muita atenção. Então vamos lá, eu usei minha base da Vult, tá? Cor 2, usei meu corretivo da Duda Molinos Beige 2, Usei esse pó aqui meu da Maybelline, tá? Ele é o super natural, claro natural, mas o meu não é o claro natural, tá? O meu é médium, eu acho. Só que como eu tinha esse daqui em casa, eu vou usar ele pra acabar. Apesar que eu acabei de abrir, né? Mas vai demorar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz é passar esse iluminador, tá? Aí, tá desfocado. Desfocou, vai. Desfocou. Pronto. Bom, esse iluminador aqui eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas em Buenos Aires, tá? E o que que acontece? Eu... Ai, acabei de sujar o meu short. Então o que que acontece? Eu vou usar ele bem no cantinho só dos olhos, com um pincelzinho assim, de canetinha, tá? Então só aqui no cantinho. E ele tem duas cores, tá vendo? Uma rosinha, uma azul. Eu uso só a rosinha nesse momento, tá? Pra ficar bem mais clarinho. Se você não tiver pincelzinho assim, tá? De caneta. E nenhum assim. É... Você pode usar o dedo, tá? Passa o dedo, ó. Até chegar a ficar um pouquinho mais forte. Tá vendo? Tá? E fica bem iluminado. E com o restinho do pincel, eu faço só embaixo da minha sobrancelha. Espalho com o dedo. Tá? E pronto. Agora o que que eu vou fazer? Vou contornar meus olhos com o delineador. Acho que tá desfocado. Vai focar, já, já. Então, ó. Vou passar o delineador dos meus olhos. Bem fininho, tá? Pra ficar bem delicado. Desde aqui do começo. Até o final. A marca dos produtos... A cor, tá? O nome, tudo vai estar no meu blog. Então, depois eu coloco pra vocês lá e vocês... Dá uma olhadinha, caso vocês tenham dúvida de qual é o nome. Tá? E vou encostar aqui embaixo. Passa o dedo pra cima. Tá? E... É isso. O basicão, né? Agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o rímel. Ah, e eu dei um pouquinho aqui também, de marrom. Mas agora... Ah, não achei a sombra. Eu não achei. Eu peguei ela pra mostrar. Ah, consegui. Achei. Então, ó. Eu peguei um pouquinho de marrom. Tá? Só encostei. Dei uma encostadinha de leve. E você vem aqui no côncavo. Só pra dar um... Pra aprofundar um pouquinho mais. Tá? E... Espalhar um pouquinho desse brilho aqui. Só pra não ficar desigual. Pronto. Agora a gente vai fazer o rímel. Que eu vou usar esse daqui da L'Oreal. Lash Eye Architect. Esse é legal também. Por exemplo, você vai dar uma balada. Essa maquiagem tá muito básica, né? Então, o legal é você colocar os cílios postiços. Sabe? Eu vou usar no... No rímel. Se você já tem cílios bem grandes. Abusa. Porque... É mais os cílios que vai chamar atenção, né? E essa maquiagem, ela é muito neutra. Dá uma borradinha. Pega o... Botonete. Limpa aqui em cima. Tá? Olha como fica lindo. E passa embaixo. Tá? Aí, deixa eu puxar o meu cabelo. Desculpa. Sai do foco, né? Mas pronto. Voltei. E é isso. Basicão, né? E olha como já me tentou. Fica, né? Iluminado. Delinhado. E bem marcados os cílios. Eu ia até com o laço dos postiços, mas... Não ia a tempo. Então... Eu achei melhor só fazer assim. E agora... Eu quero falar pra vocês... Os três cincéis que eu comprei. Tá? Eu não sei, não. Está um aqui que eu deveria estar mostrando agora, nesse momento. Achei. Então, são três cincéis da Elfie. Que eu comprei. Esse daqui, tá? Não sei o nome dele. Não estou com a capinha dele aqui agora. Tá? Mas é aquele que você passa base. Não lembro. Não tô lembrando o nome dele agora. Saiu. Mas tá. Passar uma basezinha com ele. Ótimo. Outro pincel que eu comprei. É uma caneta delineadora. Tá? Só que... O probleminha dela... É que... Você tem que ter o seu delineador em gel. Ela só vem a canetinha. Não vem o delineador. E o outro que eu comprei. Que eu tô apaixonada. É pra contornar e afinar o rosto. É esse daqui, ó. Ele é quadradinho. E ele é perfeito pra você ter na nariz, ó. Você começa daqui. Eu já dei uma afinadinha já no nariz, né? E aqui. Passa aqui no restinho do nariz. Tá? E aqui embaixo. Não se esqueça que é óbvio que você tem que ter um pão bronzador pra você poder fazer isso, tá? Então, como eu já fiz... Não se esqueçam de fazer isso também, tá? Já afinei esse lado aqui do meu rosto. Tá? E agora eu vou contornar o outro lado do rosto. Eu deposito um pouquinho com esse pincel. Tá? E pego esse pincel mais gordinho e espalho. Mais um pouco. Agora eu vou fazer com esse pincel mesmo. Parece mais rapidinho. Aqui no queixo, um pouquinho. Pra afinar o rosto. E por último, um iluminador no nariz. Aqui em cima. Aqui em cima. E pronto. Agora é só o batom. Vou passar esse batom aqui, ó. Da Avon. Ele é o quartzo rosa. E pronto, meninas. Acabamos por hoje. Eu tenho quase certeza que eu fiz tudo. Ah, não fiz não. E vou passar esse blush aqui, ó. Da NYX. Ele é o Love. Pra dar uma coradinha no rosto. E pronto. É esse o tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito básico. Estão vendo? É bem iluminadinho. Contorninho dos olhos. O rímel. E... É uma maquiagem bem leve. Muito prática. Muito fácil de você fazer em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem pela ausência. Mas tá corrido mesmo. Esse ano tá... A faculdade tá acabando comigo. Mas... Vou tentar voltar mais vezes pra vocês, tá? Um beijo. E obrigada por assistirem. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. A CIDADE NO BRASIL